Tem que falar do grupo do Santos, o Santos vai pegar a Puente Negra, o Santos tem a Puente Negra, o San Caetano, o Ituanho. Música Música Ai, o que você é? Tem que ser o Faustão, né? A dona Ruth Ela é o Faustão, papai Eita, galera A dona Ruth, eita Então já que já começou, Alexandre Pereira Jochaque, Eduardo Pereira Tavares, estamos em mais uma sexta-feira, uma sexta-feira muito abençoada, porque nós estamos agora nessa mesa de bar. Você já acompanhou, na última sexta nós fizemos o quê? Nós fizemos o jogo do Stop Com a participação do Leonardo Tavares Que hoje está no estúdio, fica um abraço pro Leonardo Sempre Faça o favor, então, pra nós começarmos uma vez Vem a Shadow, Shadow Vem a Shadow, 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 Shadow Ok, Geuxaque E no programa de hoje faremos a análise dos grupos da Libertadores Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho Pessoal da Quaresma aí, presente no estúdio Vamos fazer o brinde, então, para nós Antes de começar Tá, mas e aí, o que é a videocassetada? Nós temos, assim como os programas tem roteiro, o nosso futebol também tem um roteiro Porque vamos falar dos grupos da Libertadores O Shadow, emocionado, já falou pra gente Cadê o Cassulinha? Cadê o Cassulinha, que eram os reclames do Plim Plim daqui a pouco Então, eu preciso que alguém fale naquela câmera 2 O que que a pessoa precisa fazer pra dar uma mão pro Subir ao Bandeiro? Agora nós temos o nosso programa O Palmeiras tem o sócio avante O Flamengo tem o raça rubro negra O Santos tem o que? Sócio rei Sócio rei E nós temos o que? O padrinho O que que é o padrinho? Alguém fale Seja nosso padrinho Seja nosso sócio torcedor aqui do Subir ao Bandeiro Você pode ganhar vários brindes aí Ganhar adesivo, ganhar camiseta, ganhar caneta Já temos padrinho Entrar, já temos padrinho Entrar no grupo do WhatsApp aqui com o nosso glorioso Pai das Veras aqui O rei do Zap Zap Um abraço pro Tibis E um abraço pro meu querido irmão Valdir Zanetti Já são sócios Seja você também o nosso sócio torcedor Faça o Subir ao Bandeiro a crescer Vamos pros grupos da Libertadores Como diz o Eduardo Tavares, nosso querido Chega de chorumelas Eu acho que só antes da gente dando um adendo aqui A Libertadores já começou, né? Já começou Já teve jogos na terça, quarta e ontem também na quinta Porém o resultado da quinta O grupo A é o grupo do campeão Atual campeão da Libertadores River Plate da Argentina Internacional do Brasil Alianza Lima do Peru E Palestino do Chile No grupo A nós temos o confronto do D'Alessandro Contra, entre aspas, o seu ex-clube Que era o River Plate Foi emprestado pro River E era pra ser Perdeu meu jogo Perdeu meu jogo Era pra ser esse grupo O grupo do São Paulo O Palestino do Chile entrou Alianz fez o seu serviço Muito bem feito Fez o seu serviço Então, o que vocês esperam do grupo do campeão da Libertadores? Novo ano, o time brasileiro, o Internacional já venceu, né? O primeiro jogo É O Palestino, né? Que os Flamengoistas adoram, o Palestino Mas eu acho que nesse grupo vai dar a lógica Acho que vai passar o atual campeão River Plate E o Inter vai se classificar em segundo Eu também concordo com o nosso querido Eduardo Tavares ali Mas eu vou inverter a posição E vai ficar o Inter em primeiro O River empatou, né? Na estreia Na quarta-feira com a Alianza Lima Eu também vou deixar aí no ar a posição Quem é primeiro e quem é segundo Mas eu acho que vai passar também o River Internacional Tranquilo, tranquilo No grupo B nós temos mais um brasileiro O representante de Minas Gerais Cruzeiro Tem, né? O Atlético Mineiro Mas o Cruzeiro também é representante de Minas Gerais Emelec do Equador Huracan da Argentina E Deportivo Lara da Venezuela É um grupo tecnicamente muito fácil pro Cruzeiro O Emelec Só que, né? A gente tem ali vários vice Vários campeões que estão libertadores O Emelec é vice no campeonato equatoriano Foi vice no ano passado O Deportivo Lara tem um time mais ou menos Porém, jamais passou da fase de grupos Então eu acredito que o Cruzeiro tem um caminho também mais tranquilo E o Emelec é um time que sempre incomoda o Libertadores Sempre, sempre incomoda O Flamengo tem lembranças tristes, né? O Flamengo não tem muitas coisas Que time que não tem uma lembrança feliz da Libertadores contra o Flamengo, né? Mas eu vou já deixar aí no ar meus palpites Cruzeiro e Emelec Eu acho que vão passar tranquilamente Eu vou botar o Cruzeiro e vou botar Bota a edição, vai ter que procurar lá no YouTube Tema Delara Pedro Delara? Pedro Delara Eu acho que passa o Emelec em primeiro e Cruzeiro em segundo No grupo C temos Olímpia do Paraguai e Esporte em Cristal do Peru Goldói Cruz da Argentina e Universidade de Concepción do Chile Já tivemos um jogo aí, Universidade de Concepción do Esporte em Cristal 5 a 4 Parecia futsal, mas era futebol de campo 5 a 4 E Olímpia e Goldói Cruz empataram É um grupo muito bom pro Olímpia Que a Olímpia já disputou a final com o Tricampeão da Libertadores Tricampeão da Libertadores E o Esporte em Cristal foi finalista com o Cruzeiro da Libertadores de 97 E a Universidade de Concepción foi vice campeão do Chilenão do ano passado Então nós temos aí um grupo bacana Só que eu acho que tá um pouquinho mais tranquilo pro Olímpia É só de fazer o trabalho de casa Com certeza Eu vou dizer que vai passar a Olímpia e o Esporte em Cristal Eu vou com o Olímpia que é o favorito do grupo Acho que é todo mundo né E daí vai entrar uma zebrinha aí O tal da Universidade de Concepción Mas ele também acha que já venceu o Esporte em Cristal E já é o líder do grupo Vem com tudo, vem com o favorito Grupo D É o grupo que eu gosto muito Grupo do Flamengo O Flamengo venceu o San José por 1 a 0 Lá na altitude Penharol e LDU do Equador Penharol do Uruguai e LDU do Equador O Penharol né Tem uma camisa muito tradicional Mas o time tá bem fraco Atualmente tá bem fraco E a parte do San José e da LDU É altitude né San José é 3.700 e LDU 2.700 metros aí Até agora é um dos grupos mais fortes É um dos grupos mais fortes sem dúvida É, o Flamengo aí tem um caminho difícil pra passar O Flamengo tem um caminho difícil Tem 3 jogos em casa né Tem o primeiro fora Que jogou agora com o San José Aos 3.700 metros acima do marco Conseguiu um resultado muito bom ao meu ver 1 a 0 ali Um jogo bem truncado O Flamengo sofreu mesmo pra fazer 1 a 0 E também tem a parte do Diego Ovis Que salvou o Flamengo né Que jogou muito Ao meu ver foi uma das melhores atuações dele Que a camisa cubriu O Flamengo agora Você deve saber melhor Vai ter 3 jogos seguidos em casa 3 jogos em casa Isso é diferente da Libertadores É, a base ali pra se classificar Eu acho que o Flamengo Pelo menos desses 9 Tem que fazer 7 pontos E daí o resto é sucesso Eu vou dizer LDU e Flamengo Não nessa ordem Mas eu vou LDU e Flamengo Liga Deportiva sempre incomoda né Sim Tem o dia 2008 da Libertadores Em cima do nosso Flufu Eu vou de Flamengo em segundo E o Penhorol vai passar em primeiro Penhorol é um time muito difícil de jogar no Uruguai Não tá bem Mas a camisa vai ficar mais alto aí nesse grupo Grupo E temos o Nacional do Uruguai Serro Portenho do Paraguai Zamora da Venezuela E o Galo né Outro representante de Minas Gerais Que já jogou no Massambulado Nacional foi vice-campeão uruguaio no ano passado O Zamora campeão nacional O pessoal tá dando uma desdenhada aí no Zamora Porém, o Zamora nunca passou de fase Eu vou apostar no Galo e no Nacional pra passar Vou apostar na força brasileira Eu acho que o Galo não passa de fase Vou passar a Serro e o Nacional Vou passar os dois que vão passar aí Vou colocar o Serro em primeiro e o Nacional em segundo Eu acho que o Serro Portenho vai ficar e vai passar o Nacional e o Galo também Mesmo pra derrota Difícil né Acho que o Galo vai ficar no meio do caminho O Grupo Efe O nosso querido Eduardo Tavares fica feliz de ver esse grupo Porque é o grupo do Palmeiras Palmeiras, San Lorenzo da Argentina, Junior Barranquilla da Colômbia E meu Gar do Peru Já tivemos a primeira rodada desse jogo Desse grupo completa Palmeiras venceu o Junior Barranquilla E o San Lorenzo empatou com o meu Gar do Peru Uma curiosidade desse grupo É que o Borja vai enfrentar o seu clube do coração Que é o Junior Barranquilla Já enfrentou essa Vai enfrentar Eu não estou errado E o San Lorenzo não é mais aquele de 2014 Mas ainda é reançoado pelo Papa Exatamente É um San Lorenzo forte Mas não é o mesmo Então nós temos em aberto o grupo do Palmeiras Eu vou apostar no San Lorenzo e na Força Brasileira Vou apostar no Palmeiras Não tem problema nenhum Vai passar E o nosso querido Eduardo Tavares e o Leonardo Tavares também vai ficar tudo feliz É verdade Concordo com... Passa o Palmeiras e San Lorenzo Fico na mesa Palmeiras primeiro São Lorenzo Em segundo Sem mais de loucas Nós temos o grupo G O Boca Juniors Vice campeão da Libertadores no ano passado Da Argentina O Atlético que mudou a sua identidade visual Mudou o logo Mudou tudo Jorge Winderson Jorge Wilsterman da Bolívia E o Tolima da Colômbia Que deixa aquele fantasma em você Que torce pro Corinthians Tolima é um time bacana né O Tolima já ganhou do Atlético já O grupo G Eu acho que é um grupo Que tem um retrospecto Em competições internacionais recente Muito interessante Por que? O Boca é vice da Libertadores O Atlético é campeão da Sul-Americana Isso tudo do ano passado E o Tolima eliminou o Corinthians né Então tem um retrospecto interessante e atual E o Jorge Wilsterman tem a questão da altitude 2.500 metros acima do mar Pra quem não sabe Jorge Wilsterman é o nome muito louco Eu vou apostar que o primeiro brasileiro A cair na fase do grupo vai ser o Atlético O Atlético O Atlético A segunda vaga que eu acho que vai ficar em aberto Mas eu acho que o Tolima vai conseguir beliscar essa vaga né A gente já teve a vitória do Tolima em cima do Atlético E o Boca empatou com o Jorge né O Tolima é líder né O Tolima e Boca O Tolima é líder Vai passar a boca em primeiro pela camisa principalmente E o Tolima vai passar em segundo E pra fechar o caixão Pra você curtir seu fim de semana tranquilão Grêmio, Universidade Católica do Chile Rosário Central da Argentina E Libertar do Paraguai fazendo o grupo H Outro grupo muito forte O Grêmio que perdeu poucas peças nessa reconstrução O Everton, Cebolinha, Luan Ficou o Renato Gaúcho Ficou o Frissan O Everton fez um golaço já no primeiro jogo Fez um golaço nesse primeiro jogo Então o Grêmio que... Fez uma parte de uma jogada Perdeu o gol O goleiro defendeu E dois minutos depois fez o golaço Então quer repetir 2017 A Universidade Católica é campeã do campeonato chileno Glorioso Chilenão E o Rosário é campeão da Copa da Argentina Brasil e Chile Eu vou apostar nos dois que empataram na primeira rodada Grêmio e Rosário Central Fico com o Grêmio em primeiro e Libertar em segundo Meus amigos, alguém... Tem que falar do grupo do Santos aí O Santos vai pegar a Puente Negra Vai pegar o controle remoto O grupo do Santos tem a Puente Negra O Santos tem a Puente Negra O Santos tem o Caetano Meus amigos, muito obrigado Sexta-feira, mais uma sexta-feira Se você ainda não é inscrito, faça o favor Se inscreva, ative o sino pra vídeo novo Compartilhe, dê o like no vídeo Por que o like é importante? Todo mundo me pergunta Por que like? Porque se você não der like Você não fala pro YouTube que você gostou do vídeo Aí quando tem um vídeo novo de subir a bandeira Não vai aparecer pra você Então sininho e like, essencial pra você Tamo junto Até terça-feira E sexta-feira tem que tentar Tchau 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 Tchau